Eu queria também começar em primeiro lugar agradecendo o convite, sobretudo o convite do César e do Rodrigo, que estão aí, são os animadores desse colóquio, desse primeiro colóquio, o primeiro de muitos. O primeiro já indica isso, que nós queremos começar uma tradição, e sem dúvida vai acontecer, mas queria principalmente dizer que é uma grande alegria estar nesse colóquio que comemora os 10 anos do Laboratório de Estudos Vilmianos e parabenizar o Renato pelos 10 anos do laboratório. Manter alguma coisa desse tipo e desse nível no Brasil, eu sei que é uma coisa difícil. 10 anos de um trabalho consistente, de um trabalho que tem gerado excelentes resultados, não é uma coisa fácil, e isso tem sido feito, e está prova disso, está aqui, que nós estamos reunidos hoje, e que esse trabalho tem tido uma expressão, uma representação muito grande. O Renato tem feito um trabalho muito importante conosco, sobre o ceticismo, tem participado ativamente do nosso grupo, tem trazido uma contribuição muito boa, muito interessante, muito instigante sempre, e eu acho que é muito bom que a gente tenha aqui na UF, particularmente, essa aproximação entre a filosofia e a ciência política. Eu acho que as aproximações entre os departamentos, que criam um contato mais diversificado, em que vários pontos de vista sobre as mesmas questões são discutidos, são trocados, são sempre muito produtivos. E é uma alegria estar aqui hoje com vários colegas, como Zé Raimundo, Lívia, Gustavo Bernardo, que têm trabalhado também com o ceticismo de uma forma muito regular, muito consistente, e trazido uma contribuição grande para esse debate. Então, acho que isso é extremamente positivo, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, de poder falar sobre essas questões. O que eu vou apresentar para vocês é parte de um trabalho em andamento, já há algum tempo, que é a pesquisa sobre a retomada do ceticismo antigo no período moderno. Essa pesquisa começou, sobretudo, com o contato maior que eu tive com o professor Richard Popkin, pela via do Zé Raimundo, que trabalhou com ele muito tempo nos Estados Unidos, com ele e com o Watson, mas o Popkin veio ao Brasil, eu fiz a tradução do livro dele, História do Ceticismo de Erarma e Spinoza, para o português, você fez a orelha, o que então é uma das grandes alegrias minhas, está associado ao nome do Popkin dessa maneira, e o Popkin sempre foi uma pessoa que fez, não só um estudo notável sobre o ceticismo moderno, mas que foi uma pessoa que soube muito incentivar, estimular, motivar pessoas para seguirem esse caminho que ele abriu, inclusive questionando as posições dele, como poderia deixar de ser. Um autêntico cético, o Popkin sempre estimulou muito outras abordagens, abordagens divergentes, outros pontos de partida. E eu tenho tentado fazer um pouco isso, pegar essa temática, que é riquíssima, que é bastante ampla, bastante diversificada, e procurar garimpar outros aspectos desse processo, que é o processo que no século XVI, agora a gente já recuou, o Luciano Floridi já mostrou, que começa no século XV, meados do século XV, e o Popkin já reconhece isso na última edição do seu livro, e que vai até meados do século XVII, quando, de alguma maneira, a coisa, a meu ver, começa a mudar, com raríssimas exceções. E eu estou me concentrando em duas grandes questões. Uma questão que eu comecei há mais tempo, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, o argumento do conhecimento do criador, maker's knowledge, e o que eu chamei de argumento antropológico, que é a influência do novo mundo nesse processo, da descoberta do novo mundo, de tudo o que significa a descoberta do novo mundo nesse processo. E o meu interesse é exatamente porque são duas questões que o Popkin não trabalhou, ou não trabalhou diretamente, trabalhou, talvez, um pouco indiretamente. E, às poucas ocasiões que eu tive de falar com ele sobre isso, quando ele já estava bastante doente, ele foi muito entusiasta dessas ideias, eu estava apenas começando, e ele recomendou que eu levasse adiante essas questões. Valia a pena realmente fazer isso. E eu queria ressaltar um outro ponto. É um trabalho sobre argumentos. Eu não tenho trabalhado muito sobre autores, então eu não vou fazer uma análise de um autor, o que é mais usual, talvez, na filosofia, o que é muito importante, o que é muito interessante, o que é muito produtivo, o que é muito necessário, mas eu tenho me concentrado nesse processo na análise de argumentos. Então, vocês vão ver aparecer, e às vezes aparece, isso acontece mesmo, vários autores. Às vezes me dizem, mas são muitos autores, são muitos autores, porque o meu foco não é no autor, o meu foco é no argumento. E eu considero que há argumentos que perpassam a tradição filosófica, são retomados por vários autores, são retrabalhados por esses vários autores, mas a gente pode detectar, de alguma maneira, esses argumentos. Há vários argumentos desse tipo na tradição filosófica. Por exemplo, o argumento ontológico, que aparece em Santo Anselmo, que é retomado em Descartes, que é atacado por São Tomás, que é atacado por Kant, que reaparece na filosofia contemporânea. Então, eu particularmente gosto do foco no argumento, uma certa trajetória de certas questões, sem pensar em continuismo, nem entrar na polêmica continuismo-descontinuismo, mas olhar para o argumento como contendo ali uma espécie de força do pensamento filosófico para além do autor. para além do pensador ou do filósofo. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês. Não sei se a gente pode acessar, de alguma maneira... Ah, já está aí, pode. Agora aí. Então, como é que eu faço para ele passar? Então, a ideia é essa. Então, a ideia é essa. Tem a sua câmera. Posso me mexer? Ok. Então, César, por favor, o argumento do conhecimento do criador. Por que o conhecimento do criador? Não é porque uma tese tradicional que vocês vão encontrar e que aparece no estudo, um dos principais estudos, há dois principais estudos que vocês vão ver referidos, que formulam essa ideia. O primeiro é o do Rodolfo Mondolfo, que, como todos atribuem esse argumento, o verum factum ao Vico, ao Jean-Baptiste a Vico, um autor, aliás, muito pouco estudado, entre nós, muito pouco estudado de modo geral, um autor do século XVIII, mas o Mondolfo, nessa obra muito interessante, que foi originariamente escrita em italiano, depois traduzida para o espanhol, porque o Mondolfo já estava na Argentina, é exatamente o verum factum, e o verum factum prima de Vico, ou seja, antes de Vico. O que aconteceu com esse argumento, se esse argumento já está presente antes de Vico? Ele vai mostrar que sim. E o outro é o livro famoso do Antônio Pérez Ramos, um livro esgotado, que assim virou uma coisa meio borgesiana, conseguir uma cópia desse livro, que é a questão do mesmo argumento, do maker's knowledge, agora numa versão inglesa, é um autor espanhol, mas foi uma tese autoral da Universidade de Oxford, em inglês, que é atribuído mais especificamente a Bacon. Mas ele tem também uma análise introdutória que ele mostra a presença desse argumento nessa discussão da modernidade, o típico da modernidade. A minha questão é essa, se esse é um argumento típico da modernidade, marca o início do pensamento moderno, marca a virada do pensamento moderno em relação ao pensamento antigo e medieval, no que consiste isso? O ponto é esse. O argumento do conhecimento do criador é simplesmente a tese de que conhecer é criar, fazer ou produzir. A gente tem uma dificuldade nessa tradução. Eu estive agora lá, a senhora Lívia estava lá também, na Argentina, no Colóquen La Plata, em que eu apresentei alguma coisa semelhante a essa, e lá havia um problema, porque no espanhol, criador é uma palavra um pouco associada a Deus, ao Deus criador. Eles dizem acedor, o fazedor, o produtor, mas fazedor, para nós, em inglês, a gente não usa bem isso. Produtor tem outro sentido, sei lá, produtor rural, alguma outra coisa. E é difícil traduzir essa noção, eu prefiro criador, até que Deus vai aparecer, como não pode deixar de ser, Deus sempre está presente, vai aparecer nessa discussão. Mas é a tese de que conhecer é criar, fazer e produzir. Ela traduz a ideia do maker's knowledge, em inglês, maker, o fazedor, o criador. E, às vezes, vocês encontram, os argentinos estão usando essa ideia do conhecimento erguético, por causa de ergueia, do ergo, do trabalho, e que está relacionado a um livro do Amos Funkenstein, que trabalhou um pouco essa questão no final da Idade Média e no início da Modernidade. Ele usa essa expressão, erguetic knowledge. Os argentinos têm preferido essa expressão, tudo bem, acho que é interessante, até porque é um termo mais técnico, isso ressalta dentro desse aspecto. E o que eu vou tentar mostrar a vocês é que eu chamo de argumento do conhecimento do criador, mas ele não é, a rigor, um argumento. O próprio Pérez Ramos chama atenção para isso. Ele é mais uma espécie de ideia subjacente. Ele é mais uma espécie de premissa que entra na formulação ou na construção de alguns argumentos. Mas eu acho que é pertinente usá-lo como argumento porque ele recorre-se a essa ideia, a essa formulação, exatamente para sustentar uma concepção de conhecimento que vai ser uma concepção própria da modernidade. Então, por favor, Célio. Está aí, então, sintetizado em algumas teses centrais no que consiste o argumento do conhecimento do criador. Conhecer é equivalente a fazer, produzir ou criar. Portanto, não é o conhecimento teórico, não é o conhecimento contemplativo, é o conhecimento ativo, é o conhecimento produtivo. Nós só podemos conhecer aquilo que fazemos, produzimos ou criamos. Essa tese é que eu vou tentar interpretar como uma tese cética porque ela é restritiva ou é limitativa do conhecimento. só podemos conhecer, portanto, há todo um aspecto da realidade que está fora do nosso alcance, conhecimento de entidades abstratas, conhecimento de essências, conhecimento da natureza enquanto tal, conhecimento da substância, isso está fora do nosso alcance. E o conhecimento pressupõe a capacidade de entendimento do processo causal, de modo que aquele que conhece a causa pode produzir o efeito esperado. Isso corresponde a uma determinada influência no final do Renascimento, início da modernidade, de Aristóteles. Aristóteles não foi aquele piloto rejeitado pela modernidade. Ao contrário, há muitos aspectos da filosofia aristotélica que estão muito presentes aí. Um deles é a discussão sobre causalidade. E um deles é a ênfase que Aristóteles dá à causalidade eficiente. Essa causalidade eficiente é que vai ser interpretada como parte do processo de criar ou produzir algo e, portanto, de causar, nesse sentido, de causar o efeito. Eu tenho conhecimento, então, quando eu sou capaz de produzir efeitos. O conhecimento é sempre do fenômeno, ou seja, é um conhecimento da nossa experiência, uma vez que a essência, a real natureza das coisas, se encontra além do nosso modo de apreensão, já que o ser humano não cria a realidade. O homem não cria a natureza. Como ele não cria a natureza, ele não pode conhecê-la. Portanto, vocês vão encontrar, nesse contexto, afirmações curiosíssimas, como a de que a física não é uma ciência, mas a política é uma ciência. Hobbes diz isso explicitamente. Porque nós não criamos a natureza, não podemos saber como ela funciona, as suas leis últimas, mas nós criamos a sociedade. E, portanto, a sociedade pode ser um objeto de conhecimento. Há uma tese que, hoje, daria reprisos aos físicos, pelo menos, aos seus cientistas políticos, mas aos físicos, certamente, mas é uma tese central nesse processo. E o conhecimento científico define-se como conhecimento técnico. Então, é parte dessa discussão sobre as relações entre ciência e técnica no início da modernidade. É o técnico ou aplicado, sendo o seu resultado ou o sucesso à medida de sua validade. Então, aqui vocês têm um ponto importante em relação à discussão cética também. E, quando o ceticismo levanta, nesse contexto, já no contexto antigo, o problema do critério, o famoso problema do critério, aqui vocês encontram a tentativa de estabelecer um critério. O critério é aquilo que eu faço. Funciona. o ser bem-sucedido no que eu produzo. Então, é um critério que eu vou tentar mostrar a vocês que é compatível com o ceticismo, porque não é uma solução do problema do critério em definitivo, ou uma solução essencialista, mas, de qualquer forma, vocês têm a tentativa de uma resposta aqui ao problema do critério. Por favor. Então, é frequentemente afirmado na história das ideias, na história da filosofia, na história da ciência, que esse é um argumento ou é uma concepção característica da modernidade. Estou duas referências a vocês onde essa questão é dita muito claramente, embora esses autores não formulem o argumento como tal, como Meikas-Noland. Um deles é a noção do homo-fabia, na área, na condição humana, e o outro é o texto famoso do Alexandre Coiré, do mundo fechado ao universo infinito. Ele faz a oposição ciência ativa, ciência contemplativa. Então, essas são duas referências de como essa concepção é, de fato, atribuída à modernidade. E nós podemos interpretar o argumento do conhecimento do criador, eu estou tentando sempre aproximá-lo à questão do ceticismo, dentre as questões de o que se dá no processo de retomada do ceticismo antigo no período moderno, eu quero localizar o argumento do conhecimento do criador como um desses argumentos. Portanto, eu vou relacioná-lo ao ceticismo em dois sentidos. Num sentido mais radical, de um cético mais radical, em que é o que a gente pode chamar de sentido negativo ou restritivo do argumento. Nós só conhecemos o que criamos, só conhecemos o mundo fenomênico, o mundo, a substância, a essência, as leis últimas do funcionamento da natureza, estão fora do nosso alcance, portanto, é mais radical nesse sentido, ele restringe o conhecimento ao plano do fenômeno, mas esse mesmo argumento, essa mesma concepção, tem um outro lado. Pode ser interpretado num sentido positivo ou mais positivo, embora é limitativo também, mas legitimador, quando eu digo que conhecemos o que criamos. Só conhecemos o que criamos é restritivo, conhecemos o que criamos é legitimador, ou seja, aquilo que nós criamos, nós efetivamente conhecemos. Pensem, já no final desse processo, eu não vou chegar até aí, mas em Kant, na distinção entre o objeto, ou Gegenstand, e a coisa em si é o adinga em si, que é alguma coisa que nós não conhecemos porque não chegamos a ela, mas aquilo que nós conhecemos, o objeto, é um conhecimento legítimo. Nesse sentido, o argumento pode ter um sentido legitimador. Então, são dois aspectos do ceticismo moderno. Um aspecto mais radical, que exclui todo um campo de conhecimento, toda uma área de conhecimento, e um outro que legitima uma forma de conhecimento típica da modernidade, que é o conhecimento aplicado, que é o conhecimento técnico, que é o conhecimento empírico, que é o conhecimento do fenômeno. Por favor. Então, a questão é essa, primeira. Se esse argumento é típico da modernidade, ou se essa concepção é típica da modernidade, isso quer dizer que no pensamento antigo, na filosofia grega, não havia conhecimento do criador. Essa concepção não existe. O que não é estritamente verdade, embora vocês encontrem, às vezes, isso repetido. Não há na filosofia grega, mas vai aparecer tipicamente na modernidade, é uma característica da modernidade. Ele existe. Existe lá, vou dar uma ou duas referências a vocês aqui apenas, mas ele está presente no pensamento grego, em Platão, em Aristóteles, só que com uma forma bastante inferior de conhecimento. A forma mais inferior de conhecimento, daquilo que nós ainda consideramos conhecimento, ou já consideramos conhecimento, mas está lá na base, está lá no início. E é inferior, em oposição ou em contraste, com o conhecimento teórico, a teoria, como o tipo mais elevado de conhecimento, e, portanto, como de alguma maneira, o paradigma de conhecimento, onde nós queremos chegar ao que nós queremos atingir. Então, os gregos não valorizavam o conhecimento técnico, porque eles tinham uma outra forma superior de conhecimento, que era, para eles, a mais importante, o conhecimento teórico, uma oposição entre, por exemplo, a tecné e a teoria. Então, a gente pode formular agora, desculpe, tem um erro ali, mas a gente pode formular agora essa questão em relação à filosofia grega. O que nós encontramos na filosofia grega? E por que a tecné ou a poiesis são formas inferiores de conhecimento, para os gregos, para Platão, tipicamente? Um exemplo que eu vou dar a vocês é de Platão, nós podemos encontrar isso em outros autores também. porque criar, produzir como tecné é um conhecimento inferior e limitado, em grande parte, num sentido ontológico, porque é um conhecimento de algo que é dependente, não tem autonomia, e, portanto, ele é inferior porque lhe falta autonomia. Em que sentido? Porque, quando eu falo de conhecimento do criador, ou da tecné, ou da poiesis, eu estou dizendo que esse conhecimento é limitado, e essa ideia de limite vai ser muito importante, inclusive na retomada do pensamento moderno, é limitado pela habilidade do artesão ou do artífice, esse é tipicamente o conhecimento de um artesão ou do artífice, é limitado pelas ferramentas que ele emprega, é limitado pela matéria com que ele trabalha, e porque o critério de sucesso, e esse ponto é muito interessante, e isso aparece explicitamente em Platão mais de uma vez, porque o critério de sucesso é dado por quem usa o produto, ou por quem encomenda o produto, ou por quem compra o produto, e não por quem o fabrica. Esse exemplo é de Platão. A lira é boa segundo quem toca, e não segundo quem a produz. Eu encomendo, e você fabrica, e eu vou tocar, e digo, não, não está bom, não serve. Então, sou eu que uso, e não sei fazer uma lira, não sei produzir, não sei fabricar, mas sei usar, e é esse usuário que define se aquilo serve ou não serve, e exclui, pode eventualmente excluir. Isso é o usuário como critério de qualidade, de sucesso, de resultado. E, portanto, nesse sentido, o criar, o produzir é uma atividade dependente, e por ser dependente, ela é uma atividade inferior. Eu dependo das minhas habilidades, eu dependo das minhas ferramentas, eu dependo do material que eu uso, e eu posso ser Michelangelo, e esse pode ser o melhor mármore de Carrara que vocês tiverem, se eu não tiver uma única ferramenta, eu não faço nada. Eu posso, por outro lado, ser eu mesmo, com melhores ferramentas, e o mármore de Carrara, também não faço nada. E eu posso ser o Michelangelo com as ferramentas, e tenho lá um gesso muito vagabundo, também não faço nada. Então, esses elementos têm que se combinar. E, com isso, eu dependo inteiramente de outros fatores que fazem com que o que eu produzo seja sempre precário. Precário, finito, perecível, e, nesse sentido, inferior ao conhecimento teórico, que é a contemplação de formas, de ideias, de essências. Então, ele está presente na filosofia grega, mas como alguma coisa de inferior. O que eu vou tentar mostrar a vocês é como é, em que sentido, em que momento, se dá a virada em que esse conhecimento que está lá embaixo, que é o mais inferior, se torna o paradigma, por excelência, de conhecimento. Isso é muito interessante, e também, de certa forma, é muito estranho. Por favor. Algumas imagens, só para ilustrar isso, como os gregos representavam. São os vasos gregos do século V a.C., que sempre dão uma visão muito interessante das concepções gregas e das crenças gregas. Acho que a gente tem que tentar combinar um pouco o texto filosófico com representações imagísticas, figurativas da época, que traduzem muito a concepção da época. Aqui está uma oficina de um artesão, lá trabalhando. Então, os gregos tinham essa concepção. Está lá um artesão na sua oficina, o segundo povo. E aqui vocês têm, eu vou voltar a essa imagem, vou comparar essa imagem com outras posteriores, o deus dos artesãos. Especificamente, o deus dos ferreiros. E que está lá na sua forja. Ele é um deus deformado, ele é um deus defeituoso, porque ele foi jogado do Olimpo para a terra. Ele habita na terra, ele não habita no Olimpo, perdão, habita na terra. E lá no fundo da terra, nos rincões, ele tem a sua forja, onde ele fabrica armas, fabricou a famosa armadura de Aquiles, etc. Mas é um deus muito estranho, não tem aquela nobreza dos deuses gregos. É o deus artesão, é o deus lá trabalhando o metal, é o deus na sua forja. Exemplo disso, eu tenho alguns outros textos, mas vou usar apenas esse como exemplo. É uma passagem do Crátilo, de Platão, em que, no diálogo entre Sócrates e Hermógenes, Sócrates diz, mas quem será capaz de determinar a forma adequada de uma piadeira? Quem já colocou a madeira utilizada, o carpinteiro que a fabrica, ou o tecelão que a utiliza? Vejam então essas três. Vejam então esses três critérios. Vejam então os três critérios que aparecem aí. O material, a madeira, o artesão propriamente, o carpinteiro, e para que isso é feito? A presença é um pouco aí já da causa eficiente, da causa final, inclusive, que Aristóteles vai explicitar depois, mas presente já aí nessa edição platônica. E o Hermógenes responde, diria que é aquele que a usa, Sócrates. Então está aí um dos fatores dessa dependência. É quem usa, que diz se a coisa é boa ou não. E Sócrates confirma, e quem usa o trabalho do fabricante de liras, não é aquele que a toca, e que pode avaliar se o trabalho foi bem feito ou não. É alguém de fora que diz se o meu trabalho foi bem feito ou não enquanto artesão. E Hermógenes diz certamente, e Sócrates insiste quem é ele, e Hermógenes explicita aquele que toca a lira. Então o conhecimento do produtor, ou do artesão, ou do fazedor, ou do criador, é um conhecimento inferior, porque quem diz se ele é bom ou não, não é quem faz, mas é quem utiliza. E esse critério é fundamental nessa discussão. Por favor. Eu vou pular esse por falta de tempo, é a mesma ideia, é só uma outra ilustração. E aí vem a questão. Se ele está presente na concepção grega, mas está presente num sentido tão inferior, quando é que se dá a mudança, ou quando é que começa a se dar a mudança nesse conceito? A minha hipótese é que essa mudança se dá através da interpretação de um filósofo muito obscuro, pouco estudado, mas que tem sido hoje valorizada por uma série de pesquisadores. Imagino que talvez o Marcos tenha trabalhado um pouco o Filon. Eu tive um orientando que, para a sorte minha, se interessou por o Filon e fez um trabalho muito bom, uma dissertação de mestrado, na verdade, muito boa sobre o Filon. O Dax, ele é professor lá no Rio Grande do Norte. E o Filon de Alexandria, esse personagem obscuro, mas que teve uma função crucial aí. Que Filon era um judeu de Alexandria, do contexto do judaísmo helenizado de Alexandria, em que os judeus já haviam perdido um pouco o contato com a Palestina, com Jerusalém, e já não compreendiam mais o hebraico, já não liam mais as escrituras em hebraico, e começam, dessa forma, a tornar-se uma outra coisa. Na defesa da identidade judaica, eles promovem um episódio famoso, que é a Septuaginta, a tradução do Pentateuco, dos livros mosaicos, que, aliás, foi conhecido como Pentateuco por causa dessa tradução grega, do hebraico para o grego, o que, estritamente, do ponto de vista do judaísmo mais ortodoxo, não é permitido. Porque se o texto é escrito em uma língua sagrada, que é o hebraico, você traduzir para outra língua, ele perde o caráter sagrado. Mas a comunidade judaica de Alexandria não tinha outro jeito senão fazer isso, porque estaria perdendo o contato com as suas raízes. E ela faz isso, ela é um contexto muito interessante, muito rico, do judaísmo helenizado de Alexandria. E é Filon, já um pouco depois, ele está na passagem do século I, antes do século I depois de Cristo, ele é um dos líderes dessa comunidade, é um indivíduo que tem uma produção enorme no campo da teologia, e ele tenta legitimar um pouco essa relação entre a tradição judaica e a tradição grega. Historicamente, há muito pouca evidência disso. Certamente, aí, há uma certa forçação de barra do Filon, por motivos políticos, por motivos de legitimação, de aproximação entre duas culturas. Difícil, historicamente, a gente encontrar evidências dessa proximidade. Mas uma das coisas que Filon faz, surpreendente, e ele faz isso magistralmente, na leitura que ele produz, em vários textos, é a aproximação entre o Deus criador do Gênesis, Elohim, mais especificamente, e o Demiurgo do Timeu de Platão. Se vocês forem ler o que é dito no Gênesis, o que é dito no Timeu, é muito diferente, dá para aproximar sobre certos aspectos, sobre outros não, é uma questão difícil. Mas o esforço de Filon foi muito importante naquele momento, do ponto de vista histórico, e do ponto de vista político. E ele abre esse caminho para uma leitura do Demiurgo platônico como um criador. Ele não é um criador, porque o Demiurgo olha para as formas e usa a matéria, imprime as formas e organiza a matéria através das formas. Portanto, ele é um artífice. Demiurgo significa, literalmente, artífice, o artesão. É aquele artesão desvalorizado lá. Mas ele tem no Timeu esse papel. Agora, você tem uma eternidade das formas, uma eternidade da matéria, e esse criador, portanto, não é o criador a partir do nada. Mas o exercício de Filon é aproximar o Timeu de Platão e a noção, a concepção de criador que vocês encontram no Gênesis, em que, aliás, como a gente sabe, há várias versões do processo de criação, não apenas uma. O exercício de Filon é um exercício hermenêutico, um exercício aproximativo, mas é um exercício também, nesse sentido, de aproximar duas culturas, tem um sentido político, tem um sentido histórico. E é com Filon que a noção de criar se enobrece, digamos assim. Deixa de ser lá o artífice na sua forja, ou mesmo o pobre coitado do Hefaistus, lá no fundo da terra, lá na sua forja, batendo no metal para fazer um escudo, uma espada, seja lá o que for. Criar agora é criar a realidade, é criar o real, é criar a natureza. Agora, só Deus faz isso. É Deus que cria a natureza. Ser humano, não. Mas isso já basta para um primeiro passo, ou um primeiro processo, em que a noção de criar é ressignificada. A noção de criar é ressignificada, e nesse processo de ressignificação, é aproximada do conhecer o que não era feito antes, nesse mesmo sentido. Então, criar passa a ser um ato divino, não mais o ato do artesão inferior, que quem usa o que ele faz é que diz se é bom ou não, mas agora criar é um ato divino. Por favor. Está aí a figura do Filon, a hipótese interpretativa é essa, que é em Filon, nesse contexto que se dá a mudança no conceito de conhecimento do criador. Seguinte, por favor. Aqui vocês têm uma passagem de Filon. Há muitas outras, eu que andei fazendo levantamento, mas essa eu acho que é muito interessante nesse sentido, quando ele diz, nessa obra que significativamente é intitulada na versão latina de ofício mundi, é Deus, quando gerou todas as coisas, não as tornou simplesmente visíveis, mas produziu o que antes não era, o criar a partir do nada, que o cristianismo vai assumir em seguida, sendo ele não apenas demiurgo, mas criador. Pode-se dizer que o cosmo inteligível, aí vem a noção platônica de um cosmo inteligível, não é outra coisa senão o logos de Deus no ato de formar o mundo, já que a cidade inteligível não é outra coisa senão o cálculo do arquiteto que já pensa em fundar a cidade. Eu tenho um plano na minha mente, um projeto na minha mente, e eu executo esse projeto, eu torno esse projeto concreto, eu produzo alguma coisa. Deus produziu a natureza. Em Deus, o ato de conhecer coincide com o ato de criar. A unipotência coincide com a onisciência. Vamos ali. Podemos passar por esse? Porque é a mesma ideia. E aqui tem uma imagem muito ilustrativa, uma imagem medieval já, do século XIII, mas ela representa essa ideia do arquiteto do universo que está lá presente em Filon. Vejam duas noções importantes aí. A noção mais propriamente religiosa, mais propriamente, diria mesmo, mística, de Cristo. E vejam que o Deus criador é interpretado aí como Cristo, o Filho, não o Pai. Sustentando o cosmos, sustentando o universo, o universo depende da mão de Deus. Isso vem até a modernidade, até a malebranche, até essa discussão toda. É Deus que sustenta o universo. Sem a mão de Deus, o universo não existiria, despencaria, desapareceria. Mas, ao mesmo tempo, há um ato racional aí, do arquiteto. Veja o instrumento do arquiteto por excelência. Compasso, a medida. O universo é sustentado por um ato que só pode ser entendido do ponto de vista de uma mística, que é a sustentação de Deus, a mão de Deus, mas ele é também o universo da medida. Ele é o universo do cálculo. Ele é o universo em que eu posso mensurar e essa mensuração introduz a racionalidade. Essa mensuração é um aspecto daquilo que o arquiteto faz quando ele cria. Então, essa imagem do Deus arquiteto do universo, Cristo arquiteto do universo, é fundamental nesse processo. Se a gente tivesse mais tempo, poderia perseguir outros caminhos, por exemplo, ela é influente na maçonaria, até o início da modernidade, a ideia do arquiteto do universo é fundamental aí. Ela tem essa origem. E ela representa muito bem a concepção filônica, aquilo que Filon está introduzindo aí. Então, ela vai ser presente no pensamento medieval na medida em que essa concepção vai se estendendo por esse autor. Eu tenho toda uma pesquisa sobre a questão medieval, presença dessa ideia em São Tomás de Aquino. Se vocês forem ler o tratado da criação em São Tomás de Aquino, está muito claramente colocado lá em vários outros autores medievais. Não vou entrar no detalhe aqui, mas deixo essa referência para vocês. Uma boa ilustração dessa concepção está no tratado da criação que é parte da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Agora, eu queria falar para vocês que esse é o ponto em que eu estou me concentrando, é o meu foco da minha pesquisa sobre a modernidade, que é a segunda mudança. A primeira mudança acontece naquele contexto de Filon, quando o conhecimento como ato de Deus, como criação divina, enobrece a noção de criar. E o criar que era dependente, o criar que era inferior, o criar que era secundário, se torna um ato divino. Agora, vocês têm uma segunda mudança em que o criar vai passar para ser o criar humano. A segunda mudança é a reinterpretação agora do criar divino como também um criar humano. O Renascimento vai representar, de certa forma, aí, um contexto de secularização da ideia cristã de criação, vamos ver um pouco uma ilustração disso. Isso pode ser representado pela Dignitas Hominis do Renascimento. Pensem em Pico de la Mirandola e outros autores, tratados sobre a dignidade humana, em que a dignidade no ato de criar, agora no ato de criar humano, não só no divino, mas no ato de criar humano. Vai ser feita uma analogia entre o criar humano e o criar divino. E esse é um processo que vai tipicamente do século XV ao século XVII. É claro que ele se estende mais, mas aí já está um pouco fora do contexto que eu estou tentando delimitar, que já é amplo demais. Esse é um dos exemplos de como isso aparece na Idade Média, ainda muito próximo da tradição antiga, não é? A oficina, aquele trabalho inferior, aquele trabalho limitado. Por favor. Agora, Renascimento, para ilustrar um pouco essa mudança, vejam a criação de Adão por Deus. isso é significativo pelo seguinte, porque aí está a parte do argumento que os renascentistas e que a modernidade vão usar. Deus cria o homem a sua imagem e semelhança. Agora, vejam nessa famosíssima representação que está lá na Capela Sistina, nada mais, nada menos, a proximidade entre Deus e o homem. Vejam como essa hierarquia, Deus baixou muito do céu, ou o homem se elevou muito da terra. Você não tem Deus lá em cima, o homem pequenininho lá embaixo. Ao contrário, a proporção é praticamente a mesma. O dedo de Deus praticamente toca o dedo do homem. A proximidade entre o Deus e o homem, a dignificação do homem, a elevação do homem, do ser caído, do ser pecador, do ser expulso do paraíso, aqui ele é elevado à imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele toca no homem. Os dois estão praticamente no mesmo plano e praticamente se equivalem. É o famoso Deus de o velho de barbas brancas, que é uma representação humanizada de Deus. Então, Deus se humaniza e o homem se diviniza nesse processo. Por favor. Agora, duas imagens que eu acho que a gente pode contrastar com a forja de Hefastos e com o artesão medieval. Vejam a dignificação do trabalho do artesão agora. Nada mais, nada menos do que a forja do mesmo vulcano, o Deus aleijado lá dos gregos, que agora não tem nada de aleijado. É o Deus em toda a sua nobreza. A forja de vulcano representada nada mais, nada menos do que o Velásquez. Ou seja, esse trabalho do artesão tornou-se aí algo de... revestido da maior importância. E um outro exemplo disso é o... praticamente do mesmo contexto, na mesma época, o vulcano de Rubens. Da mesma maneira, é o Deus agora, com a dignidade, fazendo lá o seu trabalho de artesão. Isso significa, representa um pouco, ilustra pelo menos, a mudança e a valorização do trabalho do artesão. Não é à toa que no Renascimento os artesãos tiveram um papel fundamental. As ligas e corporações de ofício foram um dos elementos que levaram ao enriquecimento das cidades italianas, por exemplo, Florença, tipicamente, e também a cidade do norte da Europa. Então, o papel do ofício, da corporação de ofício, do artífice, do artesão, é fundamental aí. E ele agora é visto como o criador. Não é o criador divino, mas é o criador em analogia com o criador divino. Por favor. Eu tenho alguns textos que ilustram isso, vou apenas mencionar para vocês esses rapidamente, fiz um levantamento aí, o Mondolfo é muito rico nas fontes e dá muitas pistas e indicações importantes, podemos pegar qualquer uma delas, é um pouco isso aí. Vejam o Sanches, que é um autor mais tipicamente cético do que o Campanella. Mas o Sanches vai dizer, se alguém obtivesse um conhecimento inteligível perfeito, seria semelhante a Deus. Mais ainda, seria o próprio Deus. Porém, ninguém pode conhecer perfeitamente o que não criou. Olha o argumento aparecendo lá. Mas não é um argumento, porque ele não argumenta por quê, ele não diz por quê, ele adota essa ideia, ele emprega essa ideia. É mais uma premissa do que propriamente um argumento. Por quê? Porém, ninguém pode conhecer perfeitamente o que não criou. Nem sequer Deus poderia ter criado alguma coisa se não a tivesse conhecida perfeitamente com antecedência. Isso é herético. O antecedente aqui introduz uma temporalidade em Deus que não pode existir. Mas nessa concepção, essa visão está presente. Deus é como o arquiteto que tem a planta na sua cabeça e depois implementa essa planta e dessa planta nasce uma construção, um prédio, um edifício, o que for. Então, eu me limito a esse exemplo, há muitos outros que eu posso dar se vocês se interessarem mais adiante. Por favor. esse também, vamos passar adiante, é um exemplo de Hobbes, Gassandi, por favor, vamos adiante. E agora eu faço uma distinção. Eu vou fazer uma distinção entre quatro sentidos ou quatro acepções do argumento do conhecimento do criador. Isso porque eu estou tentando fazer alguma coisa que para mim é muito importante, que é olhar para um período mais extenso e para um argumento nesse período mais extenso, sem me deter em cada autor ou num autor. Porque eu acho que isso é um pouco a perspectiva da história, das ideias, da história da filosofia. Isso foi uma coisa que o Popkin fez magistralmente, pegar um período de Erasmo, a Spinoza, depois estendeu um pouco mais isso, e tentar localizar certas ideias-chave, certos pontos em comum entre esses autores, mesmo que seja numa controvérsia, uma polêmica. Então, é isso que eu estou tentando dizer em relação ao argumento do conhecimento do criador. Ele está presente na modernidade, está presente na antiguidade, mas ele é ressignificado e ele, então, está presente na modernidade numa espécie de segunda ressignificação, mas eu acho que a gente não pode tratar o argumento com uma coisa tão ampla. Eu quero propor quatro sentidos ou quatro acepções diferentes, mas interrelacionadas, desse argumento. Primeiro, eu estou chamando do sentido religioso. eu diria até que é o primeiro meio que cronologicamente mesmo, porque é o argumento que aparece no Renascimento, é o argumento que ainda está relacionado muito fortemente ao conhecimento divino, é o argumento que vai introduzir certas distinções entre o conhecer humano e o conhecer divino, e é o argumento. É o argumento que mostra que, pelo conhecer, pela fé, o conhecimento humano pode superar as suas limitações e chegar mais próximo, se aproximar mais a Deus. Pensem em Nicolau de Cusa, na douta ignorância. Pensem no conceito de sapiência em oposição ao conceito de ciência. Todos esses elementos são uma espécie de superação dos limites do conhecimento em direção a alguma coisa que é mais elevada, que é superior e que tem a ver com a aproximação entre o humano e o divino. Tem a ver com essa ideia de que há no homem, na mente humana, na alma humana, uma centelha do fogo divino. Algo colocado no homem por Deus e é isso que o eleva e é isso que faz com que ele supere esse limite. Então, esse eu diria que é um sentido que a gente pode chamar de positivo, porque, através de alguma coisa que ultrapassa os limites do conhecimento humano, o homem, pela fé, pela graça divina, chega a essa forma mais elevada de conhecimento. É o início da retomada da questão do conhecimento do criador que está nessa acepção religiosa, nesse sentido religioso. É o segundo. O segundo eu chamaria de sentido técnico. Esse é o mais propriamente representativo do argumento do conhecimento do criador, sentido técnico. O sentido técnico diz isso. O homem pode conhecer aquilo que ele cria tornando-se um imitator dei. Essa fórmula era muito usada nesse contexto. Ela é medieval, mas ela aparece muito frequentemente no contexto do renascimento. E é repetida por muitos autores e ela aproxima um pouco, curiosamente, o sentido técnico do sentido religioso. O homem cria porque ele é um imitator dei. Ele cria porque Deus deu a ele a capacidade de criar, embora limitadamente, embora no seu contexto, embora no seu plano do humano. No plano do humano ele reproduz algo que se dá no plano do divino. Como? Produzindo exatamente algo que não está na natureza, mas que é um artefato, um artifício, alguma coisa que ele faz e que é tão boa quanto ele consegue produzir. Ele reproduz efeitos ali. E esse instrumento, esse produto que ele fabrica é algo que ele conhece e a prova de que ele conhece é que ele é capaz de fazer, produzir e gerar o objeto que está lá na frente dele. Ele não pode fazer isso em relação à natureza, mas ele pode fazer isso através desse processo que imita a natureza ou reproduz, ainda que limitadamente, a natureza. Então, é mais um passo nesse processo de enobrecimento da noção da criação ou da produção, mas que tem e assume, e daí o aspecto cético, é a limitação do conhecimento. Eu só vou até aí. Eu não consigo conhecer essências, eu não consigo conhecer as substâncias, eu não consigo conhecer as leis últimas da natureza, porque isso está fora do meu alcance, isso foi criado por Deus. Mas eu consigo conhecer aquilo que eu produzo e o critério desse conhecimento está no efeito daquilo que eu produzo. Então, esse seria o sentido mais propriamente técnico. O terceiro, então, eu dou alguns exemplos, perdão. Exemplo é Leonardo da Vinci, artista, mas, sobretudo, engenheiro e inventor. Engenheiro e inventor numa época em que nós não separamos ou não separávamos a arte do processo de criar, de construir artefatos. Isso é uma arma, uma balestra, uma arma terrível e poderosíssima. Isso era enorme, isso não era uma besta pequena, não, do arqueiro. Isso era uma coisa enorme, que jogava uma espécie de um míssil lá e derrubava muralhas de castelos, aquelas coisas todas terríveis. O Leonardo da Vinci trabalhou muito nesse tipo de projeto e os reis, os príncipes contratavam o Leonardo que, nas horas vagas, pintava a Mona Lisa, mais o trabalho dele mesmo era construir os artefatos e ele tinha um grande orgulho da sua criatividade, inventividade. Então, esse é um momento muito interessante do ponto de vista da estética do Renascimento. Eu não sou um especialista em estética, estou muito longe disso, conheço a realidade muito pouco, infelizmente, mas é um momento em que arte e técnica não se separam. Nós temos e discutimos hoje muito em estética uma visão da estética que é uma visão que vem em grande parte do romantismo, que separou as duas coisas redimidamente, que a técnica é uma coisa horrível e a arte é a criatividade humana. Aqui não, aqui elas estão muito próximas. Se vocês olharem o tratado da pintura de Leonardo da Vinci é um tratado de técnica. Ele vê a arte, ele vê a criação como um fazer técnico. É muito interessante, muito curioso isso. Por favor, outra Então, aqui eu passo para o terceiro, a terceira acepção, que é o sentido humanista. Curiosamente, ele aparece aí, típico do Renascimento, ele é o sentido no qual a gente consegue estender essa discussão do Renascimento até vico, e é o sentido humanista porque ele vai dizer respeito especificamente a alguma coisa que o homem cria, que é a sociedade, que é a cultura, que é a linguagem, que é a literatura, que é tudo aquilo que no período do humanismo o renascentista ressalta para o primeiro plano. Então, vocês têm a criação humana como criação da tradição, criação da história, criação da sociedade, criação da cultura. Isso começa na famosa discussão já meados do século XV por Lorenzo Valla, um dos grandes representantes dessa tradição, filólogo, pensador político, historiador, humanista, uma espécie de representação do humanismo por excelência, e um dos filósofos, um dos pensadores que mais diretamente marcou ou influenciou o pensamento de Jean-Baptiste Vico. Vico é uma espécie de herdeiro do Lorenzo Valla, embora com três séculos de distância, três séculos de diferença. E o Vico será aquele que dirá exatamente que, aliás, Vico é um pouco anti-ciência, Vico tinha uma grande briga, uma grande birra com Descartes, Descartes para ele era um verdadeiro horror, e ele defende isso, que o trabalho do filósofo, do pensador, é a elaboração de uma ciência humana. A ciência nova, que é o título da grande obra dele, um livro dificílimo de se ler e de se interpretar, é a história, a história e a filologia, e a filologia como instrumento da história. Tem lá uma obra famosa sobre a antiquíssima sabedoria dos italianos, em que ele quer recuperar, nada mais, nada menos, o vínculo entre os povos da Itália e a tradição romana. Vico estava lá no reino de Nápoles, que era problemático, porque era parte da coroa de Aragão, era, no fundo, na prática, uma colônia da Espanha, e isso era muito ruim para a identidade, para a autoestima dos napolitanos, e eles lutavam pela criação de uma identidade forte cultural italiana, e vão buscar isso lá em Roma. Nós somos herdeiros dos romanos, então, a construção dessa identidade, a construção desse vínculo, e o uso da filologia para interpretar, Virgílio para interpretar, Horácio para interpretar, Lucrécio é fundamental nesse momento, e isso teve, inclusive, um papel importante no século XIX, quando no processo de unificação da Itália, Vico é um dos pensadores colocados aí como ícones dessa identidade italiana. Então, o sentido humanista tem a ver com isso. Não é mais a técnica como era em Bacon, ou como eram os pensadores da técnica, que pensam os instrumentos, que pensam as ferramentas. Aqui é a sociedade, aqui é a cultura como criação humana, e, portanto, como algo que eu conheço, fazendo parte do mundo que eu conheço. Então, há um nascimento das ciências humanas aí, que tem sido recuperado por vários historiadores das ideias. Quando a gente coloca o nascimento das ciências humanas, lá no século XIX, as Geisteswissenschaften pelos alemães, vários historiadores das ideias, inclusive o Isaiah Berlin, mostram a influência de Vico em Herder e mostram como Vico é um precursor de Diltai, um precursor do próprio Hegel, é curioso a influência de um italiano nos alemães, os alemães têm aí um certo nacionalismo também que não vê muito esse vínculo, mas Vico foi um pensador muito importante na formação do pensamento, inclusive do nacionalismo alemão, por exemplo, em Herder. Então, o sentido humanista é talvez um dos mais típicos, mas eu diria que ele é complementar ao técnico, ele não se opõe ao técnico, ele é a mesma ideia, e é isso que acontece no argumento de conhecimento do criador, vista por um outro ângulo, vista por uma outra faceta. Eu coloco um quarto sentido, por favor, que, desculpe, aí são exemplos, ilustrações também dessa visão humanista. A cidade ideal do Piero della Francesca aparece já no século XV, mas é essa ideia de que nós construímos a sociedade. E aí vocês têm a ideia da junção entre arquitetura e o espaço urbano, o espaço público, em que você não tem mais a aldeia medieval, caótica e poluída, etc., mas um espaço racional, um espaço organizado, um espaço amplo, um espaço simétrico, a produção de um arquiteto, e não de uma cidade que surgiu meio por acaso, uma casinha ali, outra casinha ali, em torno do castelo, em torno do que for. Então é uma racionalização do mundo civil, do mundo público, através da concepção de que eu posso criar a cidade ideal. Vamos adiante. Esse é o último sentido que eu coloco, o sentido epistêmico. É o mais polêmico, quando eu apresento por aí e as pessoas levantam objeções, ah, não, isso aí não, por favor, é demais. Mas não é. É a concepção um pouco mais tardia que eu localizaria já no século XVII, colocaria Descartes, aí com um dos exemplos disso, mas Locke também, que é a concepção de que o conhecimento é algo que nós produzimos através das nossas representações. Ideias são representações do real, nós não conhecemos a natureza última das coisas, mais uma vez essa concepção, nós não conhecemos a substância, nós não conhecemos a coisa tal como ela é, mas nós conhecemos através das nossas representações do real. chegaria em última análise em Kant, Locke é um dos grandes representantes dessa concepção, pela maneira como ele define ideia, ideias da experiência, ideias empíricas, e eu coloquei o Descartes, não, aqui não coloquei, mas em algum momento coloquei, e as pessoas protestaram, mas eu diria que Descartes é um representante disso também, pela noção de representação que ele formula, é claro que Descartes a ideia inata não é criada pelo homem, é posta na mente humana por Deus, mas é o sujeito reflexivo que se dá conta da existência na sua mente da ideia inata, e o processo de reflexão é uma atividade humana, e é só porque ele é capaz dessa reflexão, desse tornar-se sobre si mesmo, que ele pode evidenciar a presença lá das ideias inatas. Então, eu acho que a noção moderna de conhecimento, de ciência epistêmica, ela é também tributária do conhecimento do criador. Sei que, como já me disseram várias vezes, são muitos autores, são muitas ideias, mas eu quero exatamente suscitar essa discussão e suscitar o interesse por uma articulação entre várias ideias, ainda que não estejam todos dizendo a mesma coisa, mas há uma espécie de fio que nós podemos localizar percorrendo várias dessas ideias. Aí, uma coisa que é muito significativa disso, que se a gente tivesse mais tempo poderia aprofundar, é como o conhecimento do criador representa o mecanicismo moderno. E uma das imagens que vocês encontram, eu tenho um levantamento de citações que é muito interessante a esse respeito também, é a imagem do relógio. Ele chega até Leibniz, e vai mais adiante, inclusive, em que o real é como um mecanismo, como um relógio, do qual eu só vejo a face externa. Eu, que observo da rua o relógio, só vejo a face externa. Mas aquele que criou conhece o mecanismo do relógio. Então, Deus criou o universo como se fosse um relógio, funciona como uma máquina perfeita, e nós contemplamos esse universo de fora, e só conseguimos ver as aparências. Mas o relogioeiro conhece o relógio. Esse exemplo aparece em Locke, que é muito curioso. É o famoso relógio da cidade de Estrasburgo, que era uma das maravilhas da época. Era um relógio de mostrar o início da minha identidade. Mas porque eu sou um ser humano dotado de determinadas características cognitivas, como ele era, eu posso fazer esse vínculo. Não posso fazer esse vínculo arbitrariamente, mas posso fazer esse vínculo usando certos instrumentos. Por exemplo, a filologia. E vou pegar lá Horácio, Lucrécio, Virgílio, Plínio, o que mais você quiser, para dizer, não, aqui tem uma identidade que se constrói, e nós estamos ali. É artificial. Eu queria esclarecer uma coisa para vocês, deixar muito claro. Eu não sou um defensor do argumento do conhecimento do criador. Eu acho que ele está errado. Simplesmente. Mas, não, eu acho que ele está errado. porque eu acho que o conhecimento teórico tem que ter um papel importante e a gente tem que formular o conhecimento teórico de outra maneira. Mas eu acho que, historicamente, ele funcionou. Ele é um elemento fundamental na modernidade. Eu não adotaria, se eu fosse dar um curso de teoria do conhecimento, eu já dei por aqui, talvez alguém tenha sido meu aluno, o de epistemologia, eu não faria uma defesa do conhecimento do criador, de modo nenhum. Mas eu acho que ele é tão relevante, ele está tão presente na nossa concepção de conhecimento, que ele é fundamental nós interpretarmos o alcance dele. Agora, eu acho que a distinção que você fez é fundamental também nesse sentido, que é a diferença entre um criar subjetivo, que eu acho que está presente, por exemplo, em Descartes. As ideias adventícias, elas são criadas por mim. As ideias inatas não são criadas por mim, são postas em mim por Deus. Mas eu chego a elas por um ato meu. Então, tem um criador aí, que é o criador do processo reflexivo. Mas aí é um processo subjetivo. O criar para o vico é um criar da humanidade. E é porque eu pertenço a essa humanidade que eu me vinculo a uma tradição e essa tradição me dá uma identidade. Então, pensem na Itália, lá, Nápoles, o povo coitado daquele momento, que estava numa situação muito subordinada, de interesses estrangeiros, e não processo e constituição de uma identidade. Eles vão buscar o quê? Como frequentemente se fez. As glórias do passado. Do passado do Império Romano. É claro que o napolitano do século XVIII, eu diria a você, sem maiores fundamentos, mas diria, ousaria dizer, tem nada a ver com o romano lá do século de Augusto. Ali já houve invasões bárbaras, invasões árabes, o que mais você quiser, tem relação nenhuma, identidade nenhuma. Essas identidades são criadas artificialmente. Mas é muito significativa essa tentativa de criar artificialmente alguma coisa, de se apropriar de uma ideia. É isso que eu acho que está de trás do argumento do criador. Ele tem quase sempre, talvez no sentido epistêmico, mais cartesiano não seja tão nítico, mas no sentido humanista, no sentido técnico, no sentido religioso, até no sentido estético. Lá na Argentina, eu apontei aqui, não deu para apontar. Ele tem um caráter muito político, de construção de uma identidade, exatamente, de fazer coisas, de criar uma sociedade, de criar um novo contexto, de criar um outro mundo. E aí eu acho que, eu concordo com você, eu acho que esses céticos mais radicais no século XVIII nos dão um alerta. Espera lá, isso não é bem assim. Nós não temos tanto controle sobre esse processo quanto vocês estão dizendo que temos. e o critério do efeito é um bom critério se eu o uso nesse sentido muito relativo, mas ele fica perigoso se eu o uso num sentido muito perempitório. Eu fiz, está feito, e é bom, porque eu fiz. Então, esse é um dos pontos pelos quais eu divirjo do argumento do conhecimento do criador. Quando ele é usado muito forte, é como estabelecendo um critério de validade. Verdade não, mas de validade. e verdade nesse sentido. Aliás, o Vico formula como verdade. Verum factum. O verdadeiro é o feito, é aquilo que nós fazemos. Mas aí ele começa a se tornar forte demais. E aí um pouco de diafonia não faz mal. É isso que a gente tem que fazer. Sempre que as coisas se tornam fortes demais, vamos jogar um pouco de diafonia aí para evitar esse dogmatismo que sempre tenta nascer nas brechas da discussão cética. É isso. Sem dúvida. Muito obrigado. Então, agradeço a vocês. Espero que eu tenha pelo menos despertado o interesse pelo período e pelo tema. E, por favor, leiam sobre essas questões que realmente vale a pena discutir. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.